Tu e só tu Minha doce sensação Meu calor da sol ao sul Papagaio de papão Que brinca no céu azul Tu e só tu Tentação Os meus sonhos de criança Lua cheia e noite escura Minha doce sensação Meu calor da sol ao sul Papagaio de papão Que brinca no céu azul Se perdiste, se ficaste Sem palavras me deixaste Fostes minha, fostes minha Tu Tu e só tu És cadeia, és prisão És a nota que inspirou Esta canção Tu e só tu É um